Não é difícil encontrar uma mulher que já tenha sofrido assédio ou algum outro tipo de violência. Muita assédio sexual no serviço, na rua, na academia, isso é constantemente, não só comigo, mas em grande parte das mulheres. Isso te incomoda muito? Sim, é muito desconfortável, muito. Muitas vezes até a roupa usada vira alvo de ataques. A gente tenta andar a mais vestida possível, porque eles mexem muito, eles acham que eles são maiores do que a gente. E em grande parte dos casos, a violência que começa sim com uma implicância envolvendo a roupa ou o comportamento feminino, vira algo que fere a alma. Foi o que aconteceu com a Maria. Minha separação foi por causa de agressão. A gente vive com medo, até então, de começar um novo relacionamento, porque vem sempre do companheiro, né? A maioria das agressões das mulheres vem sempre dos companheiros. E aí a gente fica vulnerável, porque a gente acha que formar família vai ter um bom relacionamento e no final a gente está com uma cobra dentro de casa, né? A agressão vem de um processo que pode ter começado bem antes, com xingamentos, humilhações, proibições. E depois que a marca fica na pele, as chances de evoluir para um caso de feminicídio, infelizmente, são altas. Como aconteceu com a Ângela Silva Justino, que tinha 39 anos. Depois de muitos anos de briga no relacionamento, ela foi torturada e morta pelo companheiro, Altieres Bruno Silva. O motivo? Ciúmes. Ele foi condenado a 17 anos de prisão pelo crime. Nos últimos quatro anos, os casos de feminicídios aqui em Goiás aumentaram 50%. Só em 2021, 54 mulheres foram vítimas desse tipo de crime aqui no estado. Para evitar que esses números cresçam ainda mais, a Prefeitura de Goiânia lançou uma campanha de conscientização, que visa distribuir esse material informativo, esses cartazes, em mais de mil veículos que fazem a rota no transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. A Prefeitura acredita que esses cartazes podem incentivar as denúncias de casos que acontecem aqui dentro do ônibus e, principalmente, fora deles. A gente tem que conscientizar, a partir desses cartazes, a Prefeitura de Goiânia quer conscientizar as mulheres e os homens dos tipos de violência que existem. Muitas vezes, o próprio homem, ele acha que o que ele faz é normal, que não é uma violência, que a violência só é física. E não é. Esse ano, nós estamos colocando nos ônibus os tipos de violência contra a mulher. E para a violência contra a mulher, tem lei e tem punição. 63% dos usuários do transporte coletivo são mulheres. E pensando nesse público, a rede de transporte também conta com algumas ferramentas de respaldo e proteção a elas. Alguns ônibus hoje nós temos câmaras, né? Nós temos hoje uma CCO, uma central de controle, que acompanha isso em tempo real. Dentro do ônibus, nós temos um botão de pânico, que em qualquer situação hoje, ela pode chegar um motorista, acionar um motorista. O motorista aciona a nossa central de controle e a central de controle entra em contato com o COPOM, com o policiamento. Porque hoje nós temos um policiamento específico, de terminais, que faz todo esse suporte, todo o acompanhamento do sistema de transporte. Depois da denúncia, segundo a Secretaria da Mulher, a vítima conta com uma rede de proteção. A secretária responsável pela pasta reconhece que ainda é possível ampliar os trabalhos, mas destaca a importância do suporte já oferecido. Nós precisamos muito ainda em avançar as punições, né? Mas isso é um desafio, né? Por isso que a gente precisa das campanhas permanentes, conscientizar permanentemente que as mulheres entendam que sofrem violência, busquem e exijam que a justiça cumpra o seu papel. Se você, mulher, for vítima de algum tipo de violência em qualquer lugar, dentro ou fora do ônibus, acione a polícia. A denúncia é fundamental para que o agressor seja punido. Os principais canais são os números 153, 180 e também os 190. Quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente explicitar e quanto mais a gente não aceitar violência nenhuma contra a mulher, seja ela qual tipo for, mais forte se torna essa rede de proteção e menos esses agressores ficarão impunhos.